Existem sonhos na nossa vida, a qual nós temos que entregar e confiar no Senhor. Todos nós aqui temos sonhos, realizações. Muitos, às vezes, não acreditam na nossa capacidade, nos nossos sonhos. Mas nós temos que ser adoradores, crer e confiar que existe um Deus que quando nós adoramos, Ele se prostra diante dos céus, nos olha daqui da terra e nos abençoa como verdadeiros adoradores. E que nessa tarde, nós vemos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Adorar a Ele, porque tudo é para Ele e por Ele. E este louvor, adorador, Ele vem a falar ao seu coração, plenamente, de que o Senhor ainda realiza sonhos, como na minha vida e na sua vida. Amém. Lá vai Ele, mas o sonhador, quem é Ele que ninguém acreditou, quem vai investir em um sonho assim? Já tem tantos nessa fila que não tem mais fim, mas o último pode ser o primeiro. Ele sabe o segredo dos seus dons e talentos. São armas que Deus vai usar para esse investimento. Ele é adorador, aprendeu a ser adorador. Ele não se calou quando o mundo rejeitou. Ele toca no céu, aprendeu a ser fiel. Sabe que se não tem honras aqui, lá no céu, Ele conquistou o seu troféu. Adorador, adorador, vai romper o impossível com o seu louvor. Adorador, sabe tocar no coração do Senhor. Adorador, vai romper o impossível com o seu louvor. Adorador, sabe tocar no coração do Senhor. Mas o último pode ser o primeiro. Ele sabe o segredo dos seus dons e talentos. São as armas que Deus vai usar para esse investimento. Ele é adorador, aprendeu a ser adorador. Ele não se calou quando o mundo rejeitou. Ele toca no céu, aprendeu a ser fiel. Sabe que se não tem honras aqui, lá no céu, Ele conquistou o seu troféu. Adorador, vai romper o impossível com o seu louvor. Adorador, sabe tocar no coração do Senhor. Adorador, vai romper o impossível com o seu louvor. Adorador, sabe tocar no coração do Senhor. Vai romper o céu e a terra e mudando a atmosfera. Com a sua adoração, as muralhas vêm ao chão. Adore! Vai romper o céu e a terra e mudando a atmosfera. Com a sua adoração, as muralhas vêm ao chão. Oh, 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 adorador, adorador. Oh, 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 oh Adorador, sabe tocar no coração do Senhor Adorador, vai romper o impossível com o seu louvor Adorador, sabe tocar no coração do Senhor Adorador, adorador Adorador, adorador